Música Tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e bem-vindos a mais um Amados Livros. Eu estou aqui hoje para fazer a resenha de um livro que é Onde Cantam os Pássaros, da Heavy White, lançado aqui no Brasil pela editora Dark Side Books. Então já dá para perceber que além desta capa maravilhosa, vem com essa fitinha e essa lateral é toda preta das folhas. Nossa, meu Deus, que livro lindo e que história peculiar. Antes de começar a falar sobre a história de Onde Cantam os Pássaros, você tem que ser avisado que a narrativa do livro não é nem um pouco linear. Ela é peculiar de uma forma que até as narrativas menos lineares são mais lineares do que essa. Ficou confuso, né? Mas eu vou explicar. Bom, o livro é dividido em capítulos e os capítulos são da seguinte forma. No primeiro capítulo que nós vemos, nós vemos o presente da personagem principal, a Jake White, que ela mora solitária em uma fazenda de ovelhas. A vida dela é cuidar dessas ovelhas e ela não deixa ninguém se aproximar, ela não tem amigos, ela está fugindo de alguma coisa, de alguma coisa que aconteceu no passado dela, e nós vamos descobrir ao decorrer da leitura o que foi isso. Outra coisa que está acontecendo no presente da Jake é que tem alguma coisa matando as ovelhas dela. Ela não sabe o que é, ela suspeita que seja algum dos adolescentes que moram na cidade onde ela está agora, que ela não é muito popular, né? Então, ela tem essa dúvida e a história começa daí. No capítulo seguinte, nós voltamos para o passado de Jake. A gente descobre algumas coisas que aconteceram antes dela se mudar para essa fazenda, né? E como ela chegou lá, por assim dizer. No capítulo seguinte, voltamos para o presente de Jake. Ela vendo a ovelha morta, indo dar queixa, as coisas se desenrolando, e nós voltamos de novo para o passado da Jake. Mas, pera, a gente não continua vendo a fuga dela, a gente volta para um fato anterior ao fato que a gente tinha visto antes. Ou seja, a narrativa do passado, ela vai voltando para o passado. Cada vez que a gente lê um capítulo do passado de Jake, a gente vai mais para trás na história dela. Então, ao invés de ver as coisas indo para frente, a gente vê a narrativa indo para trás. Então, o último capítulo de passado, a gente vê o começo de tudo. A gente vê o que aconteceu para a Jake ter feito tudo aquilo que ela fez ao longo do livro, todas as escolhas que ela fez. E eu gostei muito disso, porque, talvez, se eu tivesse conhecido o começo da história antes, eu não teria gostado tanto da personagem, eu não teria compreendido tanto a personagem. As cicatrizes que ela tem, tanto físicas quanto emocionais, são coisas que a definem. E cada escolha que ela fez, moldou aquilo que ela é no presente. Então, a gente vê várias escolhas que, muitas vezes, a gente poderia apontar e julgar sem saber exatamente o porquê, acabam mostrando como tudo começou. E é uma forma de fazer você pensar que o seu passado é o que o que te define. E, para quem acha que os livros da Darkseid são histórias de terror, meu Deus, eu vou morrer de medo do começo ao fim, está completamente enganado. Nesse livro aqui, a gente não tem fantasmas ou aparições ou monstros. Correção, nós temos sim. Mas não no sentido literal da coisa. Nós temos os fantasmas do passado, os monstros dos medos de Jake, toda aquela carga de coisa ruim que ela traz no seu psicológico, toda aquela bagagem. E isso assusta. Chega uma determinada parte do livro que a gente torce muito para a Jake, pelo menos eu torci bastante, nas questões do presente. E, de certa forma, uma coisa que não me agradou no livro foi o final dele, que ficou muito aberto. Eu queria realmente saber o que era aquilo que, né, estava ali. Mas, infelizmente, a autora nos deixou com esse gostinho de quero mais, essa curiosidade de saber o que é aquilo. É uma história muito interessante e você não sabe exatamente o que é a história, para onde ela está indo, até que você chega ao final dela. Durante a leitura, eu achei que talvez a Jake pudesse, né, ter passado por um relacionamento abusivo, que, de certa forma, ela passou, mas não como eu imaginava. Você começa a pensar que o pai dela pode ter feito alguma coisa para ela, e por aí vai. A gente vai criando teorias sobre quem é a Jake. Até que no final do livro a gente conhece quem é a Jake, ou quem era a Jake. E você acaba descobrindo que você não conhece realmente uma pessoa. Você a julga por aquilo que você está vendo no momento, mas você não sabe por tudo que ela passou, você não sabe todas as escolhas que ela fez. E você vai ter que descobrir isso aos poucos. Assim é na vida e assim é no livro. E é uma história que eu amei, que eu achei, assim, a autora, ela não... Ela não fantasia, ela não enfeita. É aquilo ali, é aquela realidade nua, crua, que chega a ser doída, sabe? O livro tem uma ausência de romantismo romântico, que muitos dos leitores estão acostumados. Se você está esperando uma historiezinha de amor, esqueça. Onde Canta os Pássaros não é pra você. Onde Canta os Pássaros é pra você que quer ler algo cru, algo real, ver coisas acontecendo. E esqueça da esperança, né? De, ai, tudo vai ficar melhor, tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. Não, querido. Não vai. Eu li, eu amei, eu recomendo. Talvez eu seja uma louca que tenha adorado o livro, talvez não, mas eu realmente gostei muito do livro. Pelo contexto da história, sim, e pela peculiaridade da narrativa, a forma como a LVY descreve. Os capítulos são curtos, então, a leitura é muito fluida. Você vai deslanchando pelas palavras, você vai se deleitando com elas, e você não quer parar de ler. Bom, gente, essa foi a minha indicação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça daquele bom e velho like, que ajuda muito na divulgação. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se pra receber as novidades. Comenta ali embaixo o que você achou do vídeo, se você já leu Onde Canta os Pássaros, qual foi a sua opinião, se você gostou ou não do livro e por quê. E é isso. Até a próxima. Tchau.